Olá amigos, sejam bem-vindos. Ministério da Cidadania anuncia medidas emergenciais para o programa Bolsa Família. O governo federal já anunciou algumas medidas para o BPC Barra Loas. Já anunciou algumas medidas para aposentados e pensionistas do INSS. Agora é a vez do Bolsa Família. Ministro Onyx Lorenzoni destaca a inclusão de 1 milhão e 200 mil famílias no programa e suspensão de bloqueios e cancelamentos dos benefícios por 120 dias, entre outras medidas. De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni da Cidadania, durante 120 dias não haverá corte de benefício. E também a inclusão, de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, de 1 milhão e 200 mil famílias no programa Bolsa Família. O ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni assinou na tarde desta última sexta-feira, dia 20, a portaria número 355, que estabelece medidas emergenciais para o programa Bolsa Família em decorrência da situação emergencial de saúde pública, é causada pelo coronavírus. Entre as medidas está a suspensão pelo prazo de 120 dias de bloqueios, suspensão e cancelamento de benefícios e da averiguação e revisão cadastral, entre outros. Isso quer dizer que durante quatro meses não vai haver revisão cadastral, não é necessário que o cidadão recadastre, não haverá bloqueio do benefício e, tampouco, a cessação. São quatro meses que essas medidas serão suspensas. Isso tudo de acordo com o ministro Onyx Lorenzoni da Cidadania. Abro aspas, o Bolsa Família é muito importante para as famílias mais vulneráveis do país. Com a inserção de mais 1 milhão e 200 mil famílias, teremos cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas. O maior número da história do programa. Fecho aspas, isso foi o que enfatizou o ministro Onyx Lorenzoni da Cidadania. De acordo com ele, praticamente zera a fila existente. Então, esta medida foi tomada pelo Ministério da Cidadania na última sexta-feira. Durante 120 dias, não haverá corte, não haverá bloqueio, suspensão, nada disso com referência ao programa Bolsa Família. E, além disso, o governo federal quer incluir mais 1 milhão e 200 mil famílias no programa. De acordo com as mudanças que nós estamos fazendo no nosso canal, procuramos fazer vídeos menores. Como vocês podem ver, nós vamos dar a notícia e, se possível, de imediato já conceder o link da matéria, para que o vídeo não fique muito grande. Então, estamos tentando fazer com que os vídeos sejam os menores possíveis. E focar principalmente na democratização da notícia, que é importante que chegue ao público. Então, o programa Bolsa Família terá a inserção de mais 1 milhão e 200 mil famílias. Durante 120 dias, nenhum bloqueio, nenhum corte. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é domingo 22 de março de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.